A CPMI do 8 de janeiro se reúne na próxima quinta-feira para ouvir o depoimento do sargento Luiz Marcos dos Reis. Ele integrava a equipe de ajudança de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e é apontado como responsável pela movimentação atípica de dinheiro nas contas de Mauro Cid. O depoimento vem depois de a comissão ter recebido relatórios de inteligência financeira do COAF apontando movimentações consideradas suspeitas nas contas de Mauro Cid. No recorimento que pede a convocação de Dois Reis, o sargento Dois Reis, a relatora senadora Elisiane Gama afirma que o sargento era o servidor responsável por atender as demandas de Mauro Cid e afirma que trata-se de um depoimento fundamental para a CPMI.